E salve Cleitons, então como em que vocês estão, vocês estão bem, então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal top E no vídeo de hoje nós vamos reagir o vídeo do aniversário do pai da Lulu Já é sabido por alguns daqui do canal, principalmente os que já seguem também a Lulu que o pai dela está no hospital E nós estamos a acompanhar também, já saiu dois vídeos, foi o primeiro que ele foi a clínica para tratar o problema dele E agora também estamos a acompanhar a recuperação e agora tem o aniversário do pai dela Então se você gostar desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever, porque além de ajudar o canal Você também vai fazer parte dessa família incrível que é a família Cleitons Então Cleitons são pessoas que estão aqui nesse canal Então não esquece de deixar o teu like, não esquece de comentar se você segue a Lulu ou não Também não esquece de comentar que o dia do teu aniversário, tá ligado, tá ligado Então você já sabe bem como é que é esse canal, esse canal aqui é o único canal do YouTube Mas o único canal mesmo, que é sem mais, QQQ321 e play Olá gente, hoje estou fazendo esse vídeo, desde que estou preparando aulas e esperando alunos E queria fazer um vídeo contando um pouco sobre todo esse percurso da vida nesse ano Pô, a Lulu dá aula? Tipo, ela dá aula de quê? Ela dá, será que dá aula de espanhol? Tipo, numa escola privada? Quem sabe comenta aqui e talvez se a Lulu vier aqui no canal comentar seria da hora, né? Tipo assim, imagina, a Lulu chega e comenta E aí, seu vagabundo que fica a reagir meus vídeos Eu trabalho como professora na escola tal Esse ano eu sonhei muito alto e Deus me concedeu muitos sonhos que eu não esperava que ia se realizar esse ano ainda Eu sei que muitas coisas ainda, até terminar o ano, vão acontecer Então, fiquem atentos, porque você vai ficar muito surpreso Porque está vindo muita coisa legal, muitas coisas boas O sonho, eu estou querendo comprar um carro, ainda não consegui Mas eu me propus também fazer tudo que estava no meu orçamento, no meu alcance Para ir fazendo e nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco dos acontecimentos Da vida diária, do cotidiano e um pouco do que tem acontecido nesse ano, né, gente? Se você chegou hoje pela primeira vez no canal Lulu no Brasil Eu sou cubana, moro no Brasil, pode fazer cinco anos Seja muito bem-vindo Você que me acompanha sempre, que me dá seu carinho E você que chegou novo, seja muito bem-vindo ao canal Obrigado pela boa-vindo Se você tem acompanhado os nossos vídeos, seguramente percebeu que desde que minha mãe está comigo A gente tem feito muitas coisas juntos E uma felicidade tão grande, poder estar com ela, compartilhar com ela É realmente indescritível Minha gratidão a Deus nunca acabará Mas além disso, a gente tem que trabalhar E como cada semana, segunda-feira, é dia de dar aulas de música E durante a semana fazer vários trabalhos Eu fiquei realmente admirada de ver que na escola que é um trabalho Colocaram uma caixa para fazer doações a crianças que não têm pais, crianças carentes É realmente admirável ver que ainda tem pessoas que são generosas E essas coisas me fazem lembrar tanto da minha sobrinha Que, olha, para achar um brinquedo no meu país é tão difícil Mas acreditamos muito em Deus que logo a gente poderá estar todos juntos de novo E como podem ver, nossa comunicação é assim sempre Com muita, muita saudades Tem dias que não tem luz, como esse dia que a gente não conseguia ver o rosto do meu irmão Porque estava... Eu achei que ela ia dizer assim Sempre assim, com muita interferência E pronto, eu já estava me questionando Sabia por que que... Tá preto E acho que ela já respondeu, né Porque não tinha luz Mas... O importante é ouvir a voz e matar aquela saudade Eu estava sem luz lá Por outro lado, sempre que tenho a oportunidade de apresentar minha família, meus pais Com coisas novas, diferentes Que lhes possam curtir a vida Eu aproveito essa oportunidade Porque o nosso tempo com nossos pais é maravilhoso É um tesouro que não tem comparação E a gente já viveu muito tempo com muitas limitações Sejam muito gratos aí, meus pais Vai comer pão de um pela primeira vez Que agora a gente vê como não quer mais a carne Você não sabe a alegria que é ver minha mãe tão feliz Experimentando coisas novas Estamos comemorando o aniversário de uma amiga Eu não sei Eu não saio com a minha mãe Como é o aniversário da mãe? Ah, da amiga Estamos saindo Tem o pai da Lulu Tio Mário E aqui podem ver meu pai Ele tem dias que está melhor Tem dias que está em crise Mas ele está sendo muito bem tratado Bem atendido e medicado Damos graças à fisiotera pelo atendimento maravilhoso Esse foi outro dia de exercícios De trazer ele de novo na clínica E continuar a vida Tentando dar seu melhor Com muita fé, com muita força e com muita coragem É muito importante nunca desistir É isso aí Vai, caminha aí, seu Mário É isso aí Toma Já está caminhando bem São dias também de aprendizado Tempos de começar a vida de uma outra forma Minha mãe fazendo doses em casa A gente experimentando a comida da mãe Não tem melhor coisa do que isso, né, gente? A comida da mãe é outra coisa Valorize aí, vocês mais É assim É assim Pudinho Vamos, Mário, dona Dália Vamos, está na baralha Andar Passeando Andamos, seu Mário E nos dias que ele se sente bem Fica cantando, dançando Com vontade de andar na rua De ver pessoas De passear um pouco Esse dia ele saiu da terapia na clínica fisiotera E saiu com minha mãe Foram até a frente do meu trabalho Esperar que eu terminasse De dar as aulas para ir Fazer um pequeno passeio E depois pediram um carro para voltar para casa E assim aproveitamos um tempo Andando pela calçada Olhando a vista do mar Conversando Onde ele está dando uma boa caminhada Onde aqui no negócio Aparece a menina Daí chegou o carro A gente foi Conversando como sempre Com os motoristas E falando de motorista Gente, quem me acompanha no Instagram Deve lembrar que eu estava fazendo autoescola Para aprender a dirigir Sim, gente Acredita que eu terminei a autoescola Já fiz minhas provas Aprendei a dirigir Só que ainda falta o carro, né, gente? E mais ou menos vou Não, já vai vir o carro 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 Se você quiser sucesso, eu faço Vai passar Olha, é tutora boa aqui, ó Olha a professora também É blogueirinha Já deu a minha carteira de DNH Já sou motoresta Oh, saem rápido Que felicidade Aqui a Angola faz tipo uns 3 meses ou mais Por aqui Por aqui Por aqui Por todo lugar Por aqui E vocês lembram que faz uns dias foi o aniversário do meu pai? Pois é Reunimos vários cubanos em casa Minha mãe fez um almoço Fizemos um churrasco E a mãe está chachareando E a mãe está dando receita porque ela é doutora Não, dá-se criar uma comunidade cubana no Brasil A gente já se conhecia Mas tínhamos que marcar um almoço juntos para compartilhar E foi muito bom Foi muito legal As duas famílias interagir e compartilhar momentos juntos Então está bom Dá-lhe like Dá-lhe like Dá-lhe like Olha, será que vai ganhar ou vai perder? Não diga, não diga Não diga Deixa isso para a gente que vai perder Meu pai Que realmente é amanhã o aniversário E olha que bolos bonitos minha mãe fez Olha, ela fez várias Olha, esse é o cabelo dela ou extensão? Para escolher Esse é meu pai, que é minha mãe, é esperta na coxina O que é na coxina, papi? Cozinha Papi Desculpa a tira porque ela está montando o bolo agora Mas está vendo, olha Não, seu amor é muito divertido É legente, boa É um bolo da massa, de chocolate e chocolate Ela poderia dar aula de pastelaria Para comemorar Porque realmente o dia do almoço não era o dia do aniversário Ele fazia aniversário na terça-feira Então a gente comemorou no domingo E na terça também com os bolos E essa aqui? Essa é a massa é de quê? De abacaxi Abacaxi? Uau Igual Ah, duas bolas de abacaxi Entendi Ela podia dar aula de pastelaria Ou vender doces também E o Celina não faz isso, né? Ah, sim As pessoas estão perguntando Por que a dona Dalia não faz um vídeo cozinhando? Queremos aprender Ela podia abrir um canal Dando Aulas Que você acha? Gostou da ideia? Vamos ver se é verdade o que ela faz E aqui deixo para vocês Algumas cenas do próximo vídeo Que vai sair no canal Se quer saber os detalhes Tudo Como aconteceu Assista o próximo vídeo Ela vai casar? Aquelas Me ajuda, me ajuda, por favor Ah, é o aniversário dela? Calma, ela está muito lenta Arriba 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 Artexra E panela Calma aí Ela casou Saúde Coisas boas E muito amor Oh, não, 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 não Não, não Não, não Não, não Estou inscrito E ativa a campainha Para o YouTube Lembrar para você Quando que eu posto um vídeo novo Não Deixa eu dar aqui o like no vídeo A gente se vê no próximo vídeo Manda um becitos tropical Caribenhos Tchau Tchau Não, meu Deus Eu estou decepcionado Eu achei que a Lulu era solteira E que eu poderia ter uma chance Com essa linda verdade Ai, meu Deus Eu estou decepcionado Eu não acredito mais no Pai Natal O Pai Natal não existe mais Meu Deus Não, claro Estou a brincar, né Acho que eu não preciso dizer Que eu estou a brincar Ah, sei lá Eu desejo muito sucesso a Lulu Ela é uma pessoa muito incrível Dá pra ver E apesar que eu Conheci ela numa situação Muito caricata Ah Talvez algum dia eu conte Como é que eu comecei a gostar Do canal dela de verdade E é Mas por enquanto Comentei aqui Comentei aqui O que O que que vocês acham da Lulu Se vocês são inscritos no canal dela Também Então, quem não é Só comentar que não é Não precisa dizer bobagens E Também comenta aqui Se você é solteiro ou casado Se você trabalha ou não trabalha Vamos fazer um inquérito Vamos levantar um inquérito aqui Tá ligado Então, fiquem bem Até o próximo vídeo Tchau Caribeño, caribeño Beijos tropicales Falta pouco pra... 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 Obrigado.